Olha pessoal, aqui ó, as margens do rio Paramirim, plantação de cana, de banana, de milho, de feijão E ó a fartura de água, água aqui não falta, é no sítio Ele vai tomar viu, o bicho já tá, os canas já tá tudo aí, a adutora já tá quase pronta Ele vai, ele vai fazer isso aqui virar, ó o feijão aqui ó Olha a beleza aqui, olha a beleza que tá o feijão ó Ó, a beleza do feijão aqui, terreno de Caraíba, Estão de Amãs E o terreno tem que ser, tem que botar adubo ó Ele tá trazendo adubo, ele cria gado aí no terreno, em alguns terrenos secos E aí o adubo ele traz O pau d'arque esse ano florou, eu perdi a florada do pau d'arque Vim hoje, aí ele já florou, me passou a foto aí E agora vai despejar o estrumo ó Olha a plantação de feijão de Tom, olha como é que tá bonito ó Vai colher feijão esse ano hein Ó Um cadiçado Cena bonita aqui do nosso Vale do Paramirim Esse coqueirão aí ó Carregado de coco ó Show Go!